O Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de inquérito para apurar supostas irregularidades e crimes cometidos pelo ex-juiz Sérgio Moro. A Polícia Federal investiga se houve crimes de coação, chantagem, constrangimento ilegal e organização criminosa. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para investigar acusações de supostas irregularidades e crimes cometidos pelo então juiz Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público Federal no Paraná, em operações como a Lava Jato. O ministro seguiu as manifestações favoráveis da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. O caso chegou à Suprema Corte a partir de acusações feitas pelo empresário paranaense Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia. Ele exerceu mandato de deputado estadual entre 1998 e 2002. Garcia acusa o hoje senador Sérgio Moro de não ter atuado com imparcialidade em processos contra ele no Paraná e de ter determinado que grampeasse autoridades em busca de provas. Em nota, Moro disse desconhecer a decisão e que não houve qualquer irregularidade no processo de quase 20 anos atrás. A PF pediu para investigar supostos crimes de concussão, fraude processual, organização criminosa e lavagem de capitais. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde vai definir uma estratégia de vacinação contra a dengue. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer um imunizante na rede pública, mas enfrenta o desafio com a baixa quantidade de doses. Um imunizante conhecido como Kedenga contra a dengue foi desenvolvido pelo laboratório japonês Taqueda Farma. O registro da vacina foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 2023, e incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, com previsão de início da imunização, para fevereiro deste ano. Em 2023, o país registrou mais de um milhão e meio de casos de dengue e 94 mortes. Já este ano, os casos superam os 10 mil e há sete mortes em investigação. Em meio à alta de infecções por dengue, o Ministério da Saúde discute sobre o público prioritário para receber a vacina e as cidades ou estados para iniciar a campanha. A empresa, responsável pela produção das vacinas, afirmou que conseguiria entregar de fevereiro até novembro deste ano, cerca de 5 milhões de doses. No entanto, esse número seria menor em volume de pessoas imunizadas, já que são necessárias duas doses para o ciclo completo. De acordo com a Anvisa, o imunizante Kedenga é indicado para pessoas de 4 a 60 anos. Até o momento, não foram feitos estudos para avaliar a eficácia da vacina em pessoas com mais de 60 anos. A proposta prevê que sejam priorizadas as regiões com maior incidência da doença. O presidente Lula sancionou a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. Com a sanção, esses dois tipos de práticas passam a fazer parte de um tipo de conduta que será tratada pelo Código Penal como constrangimento ilegal. Agora, a lei prevê uma multa para quem praticar bullying, além de estabelecer que seja realizada uma espécie de reclusão ao autor da ofensa e uma multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. O texto proposto define bullying como um ato de intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente. Isso por meio de ações de humilhação, intimidação, discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Já no caso do cyberbullying, a pena pode chegar a ser de dois a quatro anos de reclusão, mais multa. O termo também engloba agressões feitas por meio das redes sociais, aplicativos, jogos online ou qualquer meio ambiente digital. Além disso, o Código Penal prevê agravante se o bullying for cometido em grupo, mais de três autores, se houver uso de armas ou se envolver outros crimes violentos incluídos na legislação. O Ministério da Agricultura e o Serviço Federal de Processamento de Dados firmaram um acordo técnico de cooperação para desenvolver uma plataforma digital de inovação agropecuária. O acordo tem a intenção de desenvolver e operacionalizar a plataforma digital de inovação agropecuária chamada Agrohub Brasil. A ferramenta será um ambiente virtual de inovação aberta específica para o setor agropecuário. Segundo a pasta, o objetivo da plataforma é fomentar a interação dos diversos ecossistemas regionais, contribuindo para a execução do programa Agrohub Brasil. A plataforma terá suporte multilingüe e vai empregar soluções tecnológicas como interface de programação de aplicativos e a inteligência artificial. A ferramenta ainda vai conectar academia, governo, sociedade civil, empreendedores e investidores e criar uma rede de transferência de tecnologia voltada para a busca de soluções inovadoras que atendam os produtores e fomente empreendedorismo tecnológico no campo. Um homem matou a gerente de uma loja após não conseguir uma vaga de emprego num shopping de João Pessoa. Um homem foi preso após entrar num shopping em João Pessoa, capital da Paraíba, e matar a tiros a gerente de um restaurante da Praça de Alimentação. A Polícia Civil não informou o nome do criminoso. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é que o homem tenha cometido o crime após ter sido rejeitado por uma vaga de emprego para a qual tinha feito entrevista. A vítima foi identificada como Maiara Barros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a polícia, além de atirar na gerente, o homem pegou outras pessoas como reféns. Após negociação, o rapaz foi preso. Com ele, foram apreendidas 40 munições intactas e um revólver calibre .38. Que absurdo. E olha só essa reportagem. Com elogios e um pedido de desculpas, um assaltante roubou uma loja em um shopping no Recife. Um homem de 40 anos foi preso depois de assaltar uma loja de perfumes no shopping Boa Vista, no centro do Recife. Imagens de uma câmara de segurança registraram a ação e o que impressiona é a forma bastante educada e gentil com que o assaltante aborda a vendedora. É possível ver o início da abordagem quando o assaltante anuncia o roubo. De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou o crime e não estava com os objetos roubados quando foi preso. O caso segue sendo investigado pela polícia de Boa Vista. A Ordem dos Advogados do Brasil homenageou a juíza que ofereceu café e casaco a um preso com frio durante uma audiência de custódia. A Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima homenageou a atitude de uma juíza que ofereceu casaco e café a um preso que estava com frio durante a audiência de custódia dele no Tribunal de Justiça do Estado. A magistrada Alana Leitão Martins recebeu uma menção elogiosa reconhecendo a atuação ética e humanizada durante a ocasião, registrada em 10 de janeiro deste ano. A solicitação do tributo à profissional foi feita na última sexta-feira pelo presidente da instituição no Estado, Edinaldo Gomes Vidal. O vídeo da audiência do detento Luan Gomes, de 20 anos, viralizou nas redes sociais. O senhor está com frio? Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora que a audiência não pode ocorrer com o réu com a juíza. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Está gravado. Está gravado. Mas foi... Não. O senhor está com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. Pega um café para o seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele por aí mesmo. Você está com frio? Pega um café lá para ele. Você está com frio? Então, quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. As audiências de custódia são sessões rotineiras e o momento em que o poder judiciário avalia a legalidade de uma prisão em flagrante. E daqui a pouco, Baixada Santista registra 60 salvamentos no mar pelos bombeiros e somente neste final de semana. Fortuna dos cinco homens mais ricos do mundo dobra, enquanto 5 bilhões de pessoas ficam ainda mais pobres. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Até já. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Obrigado.